Boa noite rainha, como vai? Sou seu coringa ou seu ás, luvas de couro, meias de cera, brilham ao luar, eu fico mesmo de smoking, vamos dançar, boa noite, como vai? Como vai? No meio da noite você chama, eu venho como fogo incendiar sua cama, não se afogue meus beijos, não se afogue, venha devagar, E amanhã eu prometo eu vou voltar, boa noite, meu amor, meu amor. A vida é arte do saber, quem quiser saber tem que viver, trago um mundo novo pra você. E aí, tudo bem? E você, como vai? E como vai? Os aventureiros entram em cena, voando bem alto ao som do planeta. Cavalos alados e seus cavaleiros brincam ao luar, tomando de assalto o dia que vai chegar, boa noite, até já. Até já. Até já. Até já. Até já. Até já. Atena. Atena.